Eu amo Marisa, tá? Isso aqui é uma homenagem, né? Pelo amor de Deus, antes de tudo, você também é fã dela, né? Eu amo Marisa, muito. Mas acho muito improvável Marisa Monte assistir o meu canal. Mas enfim... A Marisa Monte botando o Mano Vladimir pra dormir? Como é que deve ser? Meu filho, eu vou cantar uma cantiga pra você dormir. Ai, de repente sai o Nando Reis de dentro do armário. Nando Reis, não. Ai, não é o Nando Reis, é o Arnaldo Antunes. Sai de dentro do armário. Lendo. Tudo vale a pena, se a alma não é. A criança... Socorro, a criança tá quase dormindo. O que foi isso, mãe? Começa a chorar. E a festa? Tem risoli, tem coxinha? Não, a gente... Você acha? Mano, querido, meu amor, meu filho, vamos fazer o teu aniversário. Vamos ter brigadeiros orgânicos, um bolo de quinoa. Mãe, eu quero bolo de chocolate royal. Não vai ter, não. Vai ter uma música clássica, um oboé tocando. Teremos uma companhia de teatro da Sérvia. E teremos brigadeiros orgânicos recheados com chia. Um beijo pra você, querida. Vim, Boca, Guaraná. Aquela música, ela se compôs em que momento? Foi uma crítica? Foi uma crítica à gordura vegetal hidrogenada. Na verdade, uma coisa que eu quis debater é a questão alimentar mesmo, não é mesmo? Que aumenta o colesterol, é muito calórica. Marisa, eu queria fazer um jogo com você. Eu sei que você não gosta muito, não é dada entrevistas e tal. Tá, tá bom, podemos. Acho que foi uma forma de, enfim. Atenção, notícias altamente relevantes serão invadir a nossa programação. Motorista tem carro apreendido na Inglaterra ao dirigir com carteira de habilitação de Homer Simpson. Um motorista parado pela polícia no condado inglês de Buck... Mostrou uma carteira de motorista de mentira em nome do personagem de desenho animado Homer Simpson. O carro foi apreendido e o motorista foi processado por dirigir sem carteira e sem seguro. Que tipo de patologia é essa, gente? Tanta gente, né? Você colocava quem? Fala com o Obama, dá uma carteirada, minha gente. Pega alguém, o Homer, é um falha. Gente, ele é um cara ruim, né? É, não representa. Fica em casa engordando, comendo, não morreu. É verdade, você colocaria quem na sua carteira de motorista? Ah, uma Beyoncé, né, de frente. Eu botaria uma mulher empoderada dessas. Eu, como uma boa libriana, já tô na dúvida, aqui umas três. Eu vou te fazer umas perguntas. E você só pode dizer o que você pensa ou responder apenas com três palavras. Correto. Como estragar um primeiro encontro? Desafinando uma nota. Como seria o título do filme sobre sua vida? Uma tribo indígena. Um trem bala, de Paris até Genebra. Mas são três, Marisa. São três palavras. Velha guarda da Portela, não, isso é quase. Não consegue, né? Eu, Arnaldo e outros. E Carlinhos, o Brown? Carlinhos, Pepeu, Alceu e Tadeu, que eu chamei porque rima. Se um ET apontasse uma arma pra você e pedisse que o levasse ao seu líder, o que você diria, Marisa? Beija eu, beija eu, beija eu, me beija. Eu diria também, há um vilarejo ali, onde areja um vento bom na varanda. Quem descansa vê o horizonte deitar. O jantar que você preparou ficou horrível. O que você vai dizer aos convidados? Segura aí. Não parece, mas todas essas notícias altamente relevantes são reais. O americano come 74 cachorros quentes em 10 minutos e bate recorde. O americano Joyce Sustinost voltou a vencer o concurso anual de devoradores de cachorros quentes realizado tradicionalmente em Nova York no dia 4 de julho e estabeleceu um novo recorde ao devorar 74 hot dogs em 10 minutos. Que isso, senhor? O campeão de 34 anos participou de sua 11ª prova, na qual demonstrou estar em seu melhor momento esportivo. Nossa! Pois devorou. Eu diria pra ver o momento digestivo. Dizem que um cachorro quente fica anos pra ser digerido, né? Olha a foto, criatura. Quer dizer, se ele comeu 74, no próximo século ele vai estar digerindo isso aí, né? E ele tava no melhor momento porque ele devorou dois cachorros quentes a mais do que no ano passado. Ah, que superação. Olha, que superação esse. Maravilhoso. Né? Hoje eu estava bem, disse aos jornalistas o campeão após a prova, na qual derrotou Carmen Sincote, de 26 anos, que comeu 10 cachorros quentes a menos. Entre as mulheres, a campeã devorou 37 unidades. E pela foto... Que vergonha pra nossa classe, hein, minha querida? Não, e pela foto tá me dando uma raivinha aqui porque não é obesa. Não é obesa. Eu se como um... Não é. Minha fina. E ela é mais fina comendo isso do que eu, quando eu tô com famela lá. Olha ali. Não é obesa. Se a gente passa ali e sente um cheiro, mas depois de uma certa idade, você já engorda por... Não é? Já por osmose. Eu chego perto de uma mesa com coxinha, já vai direto aqui. O homem a gente até entende, porque o homem tem um metabolismo insuportável. O mundo está perdido. São notícias relevantes pra sua pessoa, com certeza. E o mundo está perdido, não está realmente? Está completamente. Gente. O jantar que você preparou ficou horrível. O que você vai dizer aos convidados? Eu tentei. Bem que eu quis fazer um jantar, mas eu não fui feliz. Ah, embrulha que eu não vou poder provar. Ai, meu Deus, eu não aguento. Você pediu, Marisa, um presente para o Papai Noel, mas ele lhe trouxe um que não tem nada a ver. Quais são as suas palavras para ele? Blim, blom. Blim, blom. Aquela fala do Noel. O amor é feio. Como conquistar no primeiro encontro? Isso é bom, Marisa. Cantando uma canção de Pixinguinha. Tu és divina e graciosa, estátua majestosa. Quando você não souber a letra, você faz um... Adorei essa dica. A falha na voz e você está sempre muito com lenço para proteger, você mesmo... Sempre, sempre. É o meu instrumento de trabalho. Entendi, é para economizar mesmo. Para economizar voz. Entendi. Quais seriam suas primeiras palavras como presidente da república? Ainda lembro o que passou. Para continuar um bom governo, não é mesmo? Tem que lembrar o que foi. O passado. O que você gritaria ao soltar de paraquedas? Pousa-se toda a maria no varal das 22. Chega, coitada. Deixa ela fazer um. Você tem que fazer esse show, Cris. Tem que fazer. Você tem que fazer esse show. Você vai fazer? Vou. Mesmo? Show de humor. Vou fazer. A polícia na cidade espanhola de Sevilha prendeu cinco suspeitos após uma perseguição a dois carros abarrotados de laranja. Ao chegar perto, os policiais verificaram que os veículos estavam repletos de laranjas. Os munistas explicaram que estavam viajando e colhendo laranjas pelo caminho. Mas os policiais descobriram que as frutas tinham sido roubadas de um carregamento. Vai abrir uma casa de suco. Eu não estou entendendo, amor. O que você está pretendendo? E o carro não é bom para isso. Não tem estrutura. Será que descobriram alguma coisa na laranja que a gente ainda não sabe? É a cura de alguma coisa que está me nascer. Eu não estou entendendo, não. A melhor da notícia é que ele fala assim, a gente passou catando uma laranja. Gente, foi andando. Não andando. Quando viu, que nem a gente no shopping, né amiga? Chega em casa e riu. E aí, meu Deus. 230 sacolas. Quase não percebi. Brinde. E a gente ganha, né? É impressionante. É só transformar a roupa em laranja. Quando você vê o porta-mala está abarrotado. É isso, gente. Eu entendo, amigo. Desculpa, eu entendo você. Pão feito de farinha de grilo é lançado na Finlândia. Uma empresa finlandesa de alimentos lançou o primeiro pão feito de insetos a ser vendido em lojas. Ele contém mais proteína que o pão normal. Cada pão tem cerca de 70 grilos e custa 4 euros, quase 20 reais. É, aí essa parte do programa que a gente prova, né? Não paga pra comer grilha. Não vai nem pensar. Não contém glúten, mas contém grilo. Te deixaram grilhada. Gente, que piada ruim, né? Pão que te deixa grilhada. Eu tô com um tique de jornalista que é pra nós que fazem muito isso. Porque o mundo tá desse jeito, né? O jornal é isso. É super relevante. Eu tenho certeza que modificou a tua vida. Deixa seu joinha, se inscreve. Sigam Cristiana Pompeu, maravilhosa minha amiga. Deixa seu comentário. Beijo. Beijo.